O meu sorriso ficou triste Porque tudo que era nosso Vai aos poucos se acabar Você falou que vai embora Qualquer dia, qualquer hora Vai pra nunca mais voltar Como se fosse possível Apagar tudo o que houve Na história de nós dois Uma vida noutra vida Arca tão profundamente É impossível esquecer Quando partir Não olhe para trás Para acenar Para não me ver correndo de amor Nem diga a ninguém Que esse é Deus Levou toda a luz Do meu triste olhar Do meu triste olhar Eu vou continuar Aqui Para mim Como se fosse possível É impossível Apagar tudo o que houve Na história de nós dois Uma vida noutra vida Morrendo de amor Correndo de amor O amor O amor que existe em mim É o mesmo que você Eu nascer Eu nascer Eu crescer Eu crescer Enfim Não soube De assumir Que pena Que pena Que pena amor Eu acho que você Já nem se lembra mais O que eu passei O muito que eu sofri Pra ver você sorrir Que pena amor E pena amor Ontem, hoje e amanhã Eu sinto sempre mais Que falta você faz Vem me ver Vem me ver Oh, vem Preciso ser feliz Tenta de mostrar Que aqui é o seu lugar Porque aqui você deixou vida O fruto desse amor O nosso amor O nosso amor Ontem, hoje e amanhã Eu sinto sempre mais Que falta você faz Vem me ver Vem viver Vem viver Oh, vem Preciso ser feliz Que pena amor Que pena amor Que pena amor Ontem, hoje e amanhã Eu sinto sempre mais Que falta você faz Vem me ver Vem viver Vem viver Vem viver Oh, vem Preciso ser feliz Amor appro E amanhã Coração As flores do jardim da nossa casa Morreram todas de saudades de você E as rosas que cobriam nossa estrada Perderam a vontade de viver As coisas que eram nossas se acabaram Tristeza e solidão é o que restou As luzes das estrelas se apagaram E o inverno da saudade começou E eu já não posso mais olhar nosso jardim Lá não existem flores Tudo morreu pra mim E eu não posso mais olhar nosso jardim Lá não existem flores Tudo morreu pra mim As flores do jardim da nossa casa Morreram todas de saudades de você E as rosas que cobriam nossa estrada Perderam a vontade de viver As nuvens brancas se escurecerão E o nosso céu azul E o nosso céu azul se transformou O vento carregou todas as flores E em nós E em nós a tempestade desabou Eu já não posso mais olhar nosso jardim Lá não existem flores Lá não existem flores Tudo morreu pra mim Não faz mal Depois que a chuva cair Outro jardim um dia Há de reflorir Eu já não existem flores Eu já não posso mais olhar nosso jardim Lá não existem flores Tudo morreu pra mim Eu já não posso mais olhar nosso jardim Lá não existem flores Não existem flores Tudo morreu pra mim